o salve salve seja um vídeo do canal Magma Troy eu sou magma saiu aqui o trailer de divulgação né de novo personagem que tá que vai tá vindo nessa quinta-feira da semana tá dia 16 quinta-feira que é o ig Scorch beleza aí o trailer aqui eu vou mostrar para vocês uma assistir junto aqui agora mas Torque it! Perdisplacement! Make it rain! E aí, Ig Scorch, quinta-feira vai estar disponível, tá? E vamos dar uma analisada aqui, que se liga, as habilidades dele, ele tem essa habilidade aqui, que ele joga o molotov no chão, que fica causando dano numa área, tá? Durante alguns segundos, deve ser, muito provavelmente é dano mágico, tá? Quase a certeza, que ele, originalmente no Paragon original lá da Epic Games de 2016, ele era mid lane, e a maioria dos mid lanes são dano mágico, né? Tem essa habilidade do... tem essa outra habilidade aqui da torreta, que ele joga uma torreta e a torreta causa dano... dano mágico também E aí, ele vai usar mais vezes essa torreta aqui, ó, torreta... torretinha aqui, se não me engano, dá para colocar até quatro torretas, mostra aqui no trailer também, vai estar com três torretas aqui... E a outra skill, eu não consegui identificar qual é, tá? Tá faltando mais um skill aí, na verdade tá faltando duas, né? Ultimate e mais uma... É, mas basicamente é isso, quer ver? Ele vai mostrar ali as quatro torretas... Aqui, ó, tem quatro torretas, tá? E provavelmente a Ultimate é essa daqui, que ele, que aparece agora, ó, tem quatro torretas... Tá vendo que as quatro torretas estão atirando bem mais rápido do que o normal? Então, provavelmente você vai ativar a Ultimate e a Ultimate vai fazer com que as torretas atirem mais rápido e aumente o dano delas também, algo do tipo, tá? E aí ficou faltando só mais uma habilidade que eu não consegui identificar aqui no trailer, tá? Mas é basicamente isso Bem da hora, mano, tô bastante ansioso, eu gosto muito desse personagem aí, tá? O personagem é muito, muito bom Você joga as torretas e só foge dos inimigos, deixa a torreta batendo, tá ligado? Joga o Molotov lá também, deixa causando dano na área Ó, da hora, mano Espero que vocês tenham gostado Qualquer novidade que sair aqui Qualquer outra novidade que sair aqui Eu vou tá... Vou tá... É... Divulgando aqui pra vocês, tá? Então é isso, se inscreve, deixa um like, ativa o sininho aí pra você não perder os próximos vídeos Valeu, falou Tamo junto Tô...